Fala aí, galerinha que tá assistindo agora mais um vídeo aqui da nossa série polêmico mostra mods. E hoje o mod que eu vou tá passando pra vocês é o mod Mithril Mod. Então, vamos aqui agora ver como é que funciona esse mod, né? Bem, como vocês já tão vendo, eu tô com essa armadura aqui, que ela vem no mod, beleza? E também essa construção aqui que foi feita totalmente dos blocos que o mod vai estar liberando pra gente. Bem, então vamos ver aqui. Aqui a gente tem todos os itens que o mod vai estar liberando pra gente. Aqui é espada, picareta, machado, pá, enxada, o arco, os minérios que o mod vai estar liberando. Alguns itens que as armaduras, que as armaduras, como vocês podem ver, elas aqui são bem diferentes. E é isso aí, vamos mostrar um pouco aqui sobre o mod. Bem, galera, eu tava fazendo umas pesquisas e aí eu acabei descobrindo uma coisa. Esse mod era pra adicionar uma nova aba no Minecraft, só que o meu não adicionou, não sei porquê. Pra que essa nova aba? Essa nova aba era pra colocar esses... Esses outros itens aqui, que é o Dragon Amulet, o Mithril Ring e o Wither Ring. Então, me desculpe aí, porque infelizmente não vai dar pra mostrar assim o que eles fazem. Mas, enfim, vamos fazer aqui, né, o teste das ferramentas que a gente vai estar colocando aqui hoje pra vocês, beleza? Bem, aqui a gente tem a Mithril Katana, que é uma espada que o mod vai estar liberando aqui pra gente. E vamos ver aqui com quantos hits, vamos ver agora com quantos hits eu consigo detonar o zumbi, beleza? Então, vamos lá. Um... Como vocês podem ver, ó, dois hits matou o zumbi e ele vai muito longe. Vamos ver aqui, ó. Agora que apareceu outros mobs, deixa eu ver aqui o que acontece com esse bruxo aqui. Um... Dois hits, apenas dois hits, e você vai poder estar matando aí os mobs do jogo. É um... É um item bom. É, por quê? Porque ele vai te dar tempo pra você... Sei lá, se recuperar ou fazer alguma coisa. Bem, agora a gente vai pra picareta. Vamos pegar aqui o minério e ver em quanto tempo demora aqui pra extrair ele. Bem, galera, estamos aqui com o obsidian e vamos ver aqui se eu consigo extrair ela. Vocês podem ver que demora um pouco. E aqui a gente consegue pegar o obsidian com essa picareta aqui também. Bem, galera, eu não vou estar mostrando o craft aqui das coisas, porque vai estar tudo lá no site. Beleza? É só vocês procurarem bem lá que vocês vão achar o craft dos itens. Bem, galera, como vocês podem ver aqui, são todos muito fortes. E eu quero testar agora, deixa eu botar aqui... Time... Switch... Beleza, eu coloquei aqui de noite e eu tô querendo ver aqui com quantos hits eu consigo detonar o... Quantos hits eu consigo detonar o mob com o arco e flecha. Beleza? Então vamos aqui pro Mithril Ball, que é o nome do arco, e... Um, dois, três, e... Meio dos olhos. Um hit, galera. Um hit só. Com apenas um hit, você vai estar destruindo aí o mob que você quiser. Olha lá. Nossa, o efeito que ele faz. Muito legal. Ó. Parece que ele faz curva. Ah, ele faz curva. É muito legal esse arco. Aqui a gente também tem o Mithril Float, que eu... Que eu acho também que ele é pra dar dano, deixa eu ver. Não, ele não é pra dar dano, ele é... Ele tem alguma coisa especial. Ele tem alguma habilidade especial aqui que eu não entendi muito bem pra que ele serve. Mas, é isso aí. Agora, opa... Deixa eu consertar isso aqui. Agora, galera, vamos mostrar aqui pra vocês os... Minérios que a gente tá trazendo aqui no jogo. Bem, aqui a gente vai estar trazendo dois tipos de minério. Esses minérios aqui, vocês vão encontrar ele no fim. Beleza? Que é o Mithril Worry. Que ele é assim, me apagadão. E também tem o Mithril Chunk. O Mithril Chunk, ele fica brilhando. A luz dele apaga e acende de novo. E aí, desses dois minérios aqui, você vai estar tirando... Esse aqui que tá rodando aqui. Essa barrinha. Deixa eu ver como é o nome dela. Mithril Ingot. Você vai estar tirando o Mithril Ingot. E você vai estar podendo fazer todas essas armaduras aqui. E esses objetos que eu tô usando aqui agora. Beleza? Então... Vamos... Trocar de roupa pra terminar o vídeo. Bem, galera. O vídeo vai ficando por aqui hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Adicionar aos favoritos. Comenta aí. Porque se você não comenta, eu não sei como melhorar o vídeo, velho. Não sei como melhorar o canal. E se você ainda não viu nenhum vídeo meu. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então... Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. E até a próxima.